O que significa a participação ativa na missa? É desejo ardente da Mãe Igreja que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas, que a própria natureza da liturgia exige e que é, por força do batismo, um direito e um dever do povo cristão. Não se confunda a participação ativa, no entanto, com o ativismo exterior e material, fonte de grande distração, nem se reduz a sua compreensão à realização de tarefas litúrgicas. A doutrina constante da Igreja sobre a natureza da Eucaristia, sobretudo como sacrifício, deve ser retamente considerada como uma das chaves principais para a plena participação de todos os fiéis em tão grande sacramento. Por isso, é principalmente unindo-se ao sacrifício de Cristo, na oração profunda e diligente, e oferecendo-se a si mesmo como hoxa viva, santa, agradável a Deus, que o fiel poderá, de fato, tomar parte com fruto nos santos mistérios, em um verdadeiro exercício da fé e da dignidade batismal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL